Olá, querida estudante! Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Eu sou a professora Roberta Portela e o meu sinal na comunidade surda é esse. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, em nossa aula de matemática, iremos estudar sobre significados de quinta parte. Então, vamos lá, porque chegou a nossa hora de aprender. Quando eu quero saber a metade de um número, eu divido ele por dois. Quando eu quero saber a terça parte, eu divido ele por três. Quando eu quero saber a quarta parte de um número, eu divido ele por quatro. E quando eu quero saber a quinta parte de um número, eu divido ele por quanto? Eu divido ele por cinco. Descobri, a quinta parte de um número é o mesmo que dividir o inteiro em cinco partes iguais. Ou seja, dividir por cinco. Eu posso representá-lo assim, em forma de fração, onde o um é a parte inteira. E o cinco são as partes que foram repartidas. Logo, para acharmos a quinta parte de um número, temos que dividi-lo por cinco. Agora, vamos ver uns exemplos. Vamos ver aqui a quinta parte de dez maçãs. Vamos dividir por cinco. Para isso, vamos fazer cinco grupos com as maçãs. Agora, que já temos os grupos formados, vamos dividir as maçãs uma a uma. Vamos lá contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E o resultado de dez dividido para cinco é igual a dois. Logo, a quinta parte de dez é dois. Vejamos outro exemplo. Aqui, agora, vamos descobrir a quinta parte de quinze cenouras. Para isso, vamos dividi-las por cinco. E vamos fazer cinco grupos com as cenouras e dividi-las uma a uma. Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. E o resultado de quinze dividido para cinco é três. Logo, a quinta parte de quinze é três. Vejamos agora este exemplo. Temos aqui vinte laços e vamos descobrir a quinta parte deles. Para isso, vamos dividi-los por cinco, porque estamos falando de quinta parte. Vamos fazer cinco grupos com os laços e dividi-los um a um. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. E vinte dividido para cinco é igual a quatro. Logo, a quinta parte de vinte é quatro. E por último, temos essas cinco caixas de presente. E para sabermos a quinta parte delas, vamos fazer uma divisão por cinco. Vamos fazer primeiro os cinco grupos e depois dividir as cinco caixas nos grupos. Vamos lá contar? Uma, duas, três, quatro, cinco. E a divisão de cinco dividido para cinco é igual a um. Logo, a quinta parte de cinco é um. Vamos ver agora os exemplos envolvendo a quinta parte, onde vamos utilizar o método da chave para resolver com a ajuda da tabuada de cinco. Porque quando trabalhamos a quinta parte, estamos dividindo por cinco. Maria ganhou de sua mãe uma caixa de bombons com trinta unidades. Qual seria a quinta parte desses bombons? Sabemos que vamos fazer uma divisão por cinco, certo? Então, vamos armar a nossa conta. Vai ficar assim, trinta dividido para cinco. Aonde o trinta é o nosso dividendo e o cinco é o nosso divisor. Como estamos trabalhando com a divisão por cinco, vamos ter a tabuada de cinco para nos auxiliar. Vamos olhar a tabuada de cinco. Tem algum número multiplicado por cinco que vai ser igual a trinta? Temos sim. Cinco vezes seis é igual a trinta. Logo, trinta dividido para cinco é igual a seis. E agora vamos fazer a multiplicação. Seis vezes cinco é igual a trinta. E agora vamos fazer a subtração. Me diga aí, quanto que é trinta menos trinta? Trinta é igual a zero, que é o resto da nossa divisão. Logo, a quinta parte de trinta é seis. Vamos ver outro exemplo? Ana vende frutas na feira. Ela vai fazer uma entrega da quinta parte do total de trinta e cinco laranjas para a dona Raimunda. Quanto que será a quinta parte das laranjas? Para isso, vamos fazer uma divisão por cinco. E a nossa conta ficará assim. Trinta e cinco dividido para cinco. Você já sabe que o trinta e cinco é o nosso dividendo. E o cinco é o nosso divisor. E vamos precisar do auxílio da tabuada de cinco. Veja aí a tabuada de cinco. Tem algum número multiplicado por cinco que vai ser igual a trinta e cinco? Temos sim. Cinco vezes sete é igual a trinta e cinco. Logo, trinta e cinco dividido para cinco é igual a sete. E agora vamos fazer a multiplicação. Quanto que é sete vezes cinco? Vai ser igual a trinta e cinco. E vamos agora fazer a subtração. Quanto que vai dar trinta e cinco menos trinta e cinco? Vai ser igual a zero, que é o resto da divisão. E a quinta parte de trinta e cinco é igual a sete. Agora que já vimos sobre a quinta parte de um número e aprendemos que para acharmos o resultado, basta dividirmos esse número por cinco, eu convido você a participar comigo da Hora da Atividade. Atividade número um, responda às sentenças abaixo. Letra A, a quinta parte de uma dezena. Letra B, a quinta parte de duas dezenas. Letra C, a quinta parte de três dezenas. Estamos trabalhando com a quinta parte. Logo, iremos fazer uma divisão por cinco. Vamos responder a atividade número um. Na letra A, a quinta parte de uma dezena. Para respondermos, temos que saber quanto que vale uma dezena. Você lembra, né? Uma dezena é o mesmo que dez unidades. Então, nós vamos fazer agora uma divisão. Dez dividido por cinco, porque eu quero saber a quinta parte. Quanto que é dez dividido para cinco? Dez dividido para cinco vai ser igual a dois. E a quinta parte de uma dezena é dois. Letra B. Agora, nós queremos saber a quinta parte de duas dezenas. Se uma dezena equivale a dez unidades, duas dezenas é igual a vinte unidades. Muito bem. E agora, nós vamos dividir. Vinte dividido para cinco, porque nós estamos procurando a quinta parte. Quanto que é vinte dividido para cinco? É igual a quatro. E a quinta parte de duas dezenas é quatro. Letra C. A quinta parte de três dezenas. Se uma dezena são dez unidades, três dezenas são trinta unidades. Muito bem. E agora, vamos dividir. Trinta dividido para cinco, porque estamos procurando a quinta parte de três dezenas. Me diga quanto que é. Trinta dividido para cinco é igual a seis. Muito bem. Atividade número dois. Circule a resposta correta. Letra A. A quinta parte de quinze. Você tem aí três opções. Três, cinco e nove. Você vai circular a opção correta. Letra B. A quinta parte de quarenta. Você tem aí as opções seis, oito e nove. Lembre-se, a quinta parte é dividir por cinco. Letra C. A quinta parte de cinquenta. Você tem as opções cinco, quinze e dez. E a letra D. A quinta parte de cinco. Você tem as opções três, um e dois. Vamos lá responder? Vamos responder a atividade número dois. Na letra A. O que foi que você marcou? Qual é a quinta parte de quinze? Quanto que é quinze dividido para cinco? Vai ser igual a três. Muito bem. Letra B. A quinta parte de quarenta. Quarenta dividido para cinco. Você marcou qual dos números? É oito. Isso mesmo. Letra C. A quinta parte de cinquenta. Cinquenta dividido para cinco vai ser igual a dez. E a letra D, a quinta parte de cinco. Cinco dividido para cinco vai ser igual a um. Muito bem. Atividade número três. Para obtermos a quinta parte de um número, precisamos. Letra A. Dividir esse número por dois. Letra B. Dividir esse número por três. Ou letra C. Dividir esse número por cinco. Lembrando que estamos procurando a quinta parte. Você vai responder fazendo um círculo na resposta correta. Vamos responder a atividade número três. Para obtermos a quinta parte de um número, precisamos dividir esse número por cinco. Muito bem. Porque a quinta parte é a divisão por cinco. E aí, você acertou todas as atividades de hoje? Tenho certeza que sim, porque você é meu aluno nota dez. E agora, eu convido você a acompanhar comigo a hora da revisão. Aprendemos hoje que para encontrarmos a quinta parte de um número, pegamos esse número e dividimos por cinco. Como, por exemplo, dez dividido para cinco é igual a dois. Ou vinte dividido para cinco é igual a quatro. Também vimos que quando o valor é muito alto, podemos fazer a divisão com o método da chave. Com o auxílio da tabuada de cinco, que é o nosso divisor da conta. Que legal! Já podemos sair daqui com esse aprendizado. Muitos beijos para você. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!